. . . . . O outro Maurício lá do outro time me matou no torrado, tá com a mesma esquina do Maurício. Olha, falei, foi esse que me matou um, ah, tem que finalizar ele lá em cima depois de ajudar ele, só tem um agora. E aí, 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 aí O bopão ficou rodando, é, mais, não queria fazer amizade, vai do longe, só peitão Como que tu deu em cima? Ah, mas fazer o que? Só tem isso, filho, é isso. Furou, furou o colete do cara sobrado. Fez igual o cara lá pro carro blindado, 80 tiros não adiantou de nada a blindagem. Acho que o cara malão, né? Deram só na maçaneta, né? É... Aí, te fala, o Magri tava falando de uma parada dessa pouco tempo atrás, mano. Essa mesma parada, é só atirar na maçaneta ou na lanterna ou no farol. Caralho, caralho, mano. Miei um lá embaixo, mas fiquei fodido. Cai! De novo, não. Cué, patrão. E? E aí? É, não vai, tá aqui. Filha da puta. Ah bebe, é bebe de você. Vai pra cima, vai pra cima. Aí vai. Qualquer coisa eu uso o poder do CR7 Tu esquece Eita Sobe a escada Olha lá, do outro lado, do outro lado Mata a vaca, mata a vaca Eita, ta amassando Estragado Também só o peitão Os caras ficam até com o pulmão dolorido Eita Olha ele Eita 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 Fosta A gente com o cara, do 12 Mãe Eita Fosta A filha da p**a Cuidado lá Maurício, o cara tá de doze Tá de bambam Vou chegar perto, sabe o que? Caralho Tá aí dentro Poxa, cadê o cara? Lá em cima, em cima Maurício, tá em cima Em cima, em cima de vocês Aí, cara Aí Vai ganhar ele Vixe, ele vira Vai fechar o gás pra ele Vai pegar o gás Vai pegar o gás Vai pegar o gás Gente, eu vou ali e volto já Fala com o palco Agora fiquei com o gariculosidade Caralho de tiro, desculpa E aí E aí E aí